Fala, Abaixonáticos, Abaixonáticas e demais cine-espectadores! Vocês gostam da franquia Jurassic Park? Então fica aí que já, já se você sobrou mais novo filme dela. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica! Bom, Abaixonáticos, hoje vamos conversar sobre Jurassic World Fallen Kingdom ou Jurassic World Reino Ameaçado, eu acho, Reino Perdido. Enfim, alguma tradução ruim. Mais um filme da franquia Jurassic Park, sequência direta ao Jurassic World de 2015. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite pra você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, se torna Abaixonático, Abaixonática, venha fazer parte da crítica. Então Jurassic World Fallen Kingdom se passa 3 anos após o desastre ocorrido em Jurassic World, onde vemos aí uma nova interação do Parque dos Dinossauros dando errado e obviamente matando um tanto nesse processo. Mas dessa vez começamos o filme com uma erupção inente na Isla Nublar e com a pergunta se devemos ou não salvar os dinossauros após termos trazido eles de volta à vida. A direção aqui é do J.A. Bayona, ou Juan Antonio Bayona, eu acho. O diretor que eu praticamente gosto muito, gosto muito do filme dele, 7 minutos antes da meia-noite. Eu acho que é a Monster Calls, outra tradução maravilhosa. E aqui ele faz um trabalho bom, um trabalho de câmera bem interessante, mas por vezes eu senti que ele estava tentando emular o Spielberg demais. Sabe aquele olhar Spielberg? Você vê a primeira cara do personagem, reagindo em alguma coisa, depois você vê a coisa. Então ele faz isso diversas vezes ao longo do filme, mas de uma maneira que parece desingênua, uma maneira que parece simulada, forçada, porque não vem de uma maneira realmente fluida e natural no roteiro. Tem inclusive uma vez que ele literalmente recria aquele momento original do... Que a gente vê a primeira vez os dinossauros, etc e tal, no Jurassic Park original, mas aqui parece super artificial e colocado de forma arbitrária dentro do roteiro. Então o trabalho do J.A. Bayona é sim legal, é bem bonito, usa muito bem os efeitos visuais, mas por vezes parece uma versão com desconto do Spielberg. Uma coisa que diferencia ele e que eu gosto bastante é a utilização dele de foco curto. Então ele mostra o primeiro plano do personagem com bastante clareza e o fundo todo desfocado, assim, com bokeh, que a gente chama, né? E às vezes é usado de uma maneira interessante para mudar o foco na narrativa entre vários personagens ou mesmo para esconder algumas ameaças atrás dos protagonistas. Então realmente isso eu acho que foi muito bem feito e é uma característica muito mais própria desse diretor do J.A. Bayona do que algo emprestado do Spielberg. Nas atuações é que eu gosto do Chris Pratt, obviamente, porque ele é um cara estranho e carismático, um cara estranho e legal, mas o personagem dele, o Owen Grady, me incomoda um pouco porque ele não tem um arco muito bem definido, ele é um personagem que tem uma evolução significativa ao longo da narrativa, ele é meio o mesmo personagem ao longo de toda a história, inclusive incluindo aí o primeiro filme, ele não aprende muita coisa e não evolui muito com o personagem, então acaba sendo um personagem desinteressante, mas eu gosto do Chris Pratt sempre em qualquer filme. A Bryce Dallas Howard, por sua vez, parece ter um arco um pouco mais relevante, é um personagem que passa por uma turbulência emocional um pouco mais forte, tem ali um peso maior dentro da narrativa e é uma atuação bem boa, na minha opinião, da filha do Ron Howard. Inclusive, se você não sabia, a Bryce Dallas Howard é filha do Ron Howard e não, ela não é a Jessica Chastain. Essa é a Jessica Chastain, essa é a Bryce Dallas Howard. Os outros personagens do filme são, sinceramente, dispensáveis. O filme joga eles no meio da narrativa, esquece eles um pouquinho e depois volta com eles e eles não têm um propósito muito claro, eles não têm uma função narrativa muito bem estabelecida, o que prejudica as atuações como um todo, especialmente aqui porque esse filme tenta ter um vilão humano, que é mais do que só uma pessoa que faz uma merda para soltar os dinossauros, o que é basicamente o papel de quase todos os vilões em Jurassic Park. Eu acho que eles deveriam manter dessa maneira porque eles tentam fazer um vilão um pouco mais profundo e acabam acertando um vilão que é quase cartunesco, que não funcionou muito bem para a narrativa, de mesma forma, a atuação do autor que fez o vilão, que eu não vou nem colocar aqui para não dar spoilers, possivelmente, porque... enfim... Mas não é muito boa, na minha opinião. Na questão do roteiro, como eu já disse no Twitter, esse filme parece o que eu imaginaria que seria uma inteligente oficial pegando todo o material anterior de Jurassic Park e escrevendo um novo filme, porque ela utiliza todos os melhores momentos, digamos assim, da franquia Jurassic Park, de uma maneira até eficiente, assim, tem muitas cenas aqui de ação que são muito legais, muito bem montadas, muitas perseguições que são emocionantes, mas poucos momentos de verdade, de um impacto dramático. A gente tem muitos momentos de ação bem filmada e bem legal, mas poucos momentos, assim, que te levam a conhecer melhor os personagens, que te levam a história para frente, que levam, assim, uma discussão um pouco mais aprofundada, mas, assim, eu acho que é um roteiro que é competente naquilo que ele pretende fazer. Ele é bem melhor, na minha opinião, do que o Jurassic Park original. É um filme que continua sendo bastante divertido, mas não tem nada muito além disso. Os personagens são bem rasos, ele não oferece nenhum discurso novo e reaproveita o momento, assim, da franquia Jurassic Park de uma maneira eficiente, inclusive até lembrando alguma coisa do Spielberg através da lente do J.A. Bayona. É porque eu falei Jota, do J.A. Bayona. Então, Jurassic World Fallen Kingdom vai receber a nota 6.9 em 10. Para mim foi um bom filme, mas é aquele negócio de diversão pura, tacar pipoca na sua cara, loucamente, e se divertir por 2 horas e 10. Inclusive o filme também é um pouquinho longo, vou pontuar isso aqui. Então é isso aí, telespectadores. Se você está no vídeo, clica na marca do canal para se inscrever no canal. Se tornem abaixonações ou abaixonáticas, venham fazer parte da crítica. E, claro, aqui nos comentários que vocês acharam de Jurassic World Fallen Kingdom. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, será sempre muito válido ter seu YouTube. Até a próxima.